Quando são feitas por corretora, servem mais pra tirar o dinheiro do teu bolso e transferir para o bolso delas. Quando são feitas por pessoas independentes, acabam mais te atrapalhando do que te ajudando. É isso mesmo, carteiras recomendadas não fazem o menor sentido pra você investidor. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 6 motivos do porquê você deveria ficar o mais longe possível dessas carteiras e nunca seguir nenhuma delas. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade pra que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E esses dias eu tava conversando com um seguidor e ele me perguntou, Daniel, por que você não tem uma carteira recomendada? Por que você não divulga sua carteira no canal? Por que você não tem uma carteira pública onde você mostra suas estratégias? E o engraçado é que logo depois de perguntar isso ele já vem com aquele disclaimer. Mas veja bem, não é pra eu copiar sua estratégia, é só pra eu ter uma inspiração, pra eu saber o que estudar. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê que eu não tenho uma carteira pública e o porquê que eu não acredito de jeito nenhum em carteiras recomendadas, sejam elas por um youtuber, por um influenciador e principalmente por corretoras e bancos. E antes de mostrar pra vocês os 6 motivos pra vocês ficarem longe dessas carteiras recomendadas, sendo que os 5 e os 6 são os mais importantes de todos, eu quero comentar com vocês o pior tipo de carteiras recomendadas que existe, que são justamente as dos bancos e das corretoras. E eu digo isso sobre essas carteiras recomendadas de bancos e corretoras, primeiro porque elas não entregam uma performance boa de longo prazo, que é o que a gente busca com os investimentos. E segundo que o principal motivo delas existirem é transferir dinheiro do bolso de vocês para o bolso das corretoras, é aumentar o lucro que essas corretoras, assessorias e assessores têm através dessas carteiras. Eu já trabalhei em assessorias, corretoras e bancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu sei muito bem como esse esquema funciona. Eu sei muito bem as comissões e as vantagens que essas carteiras geram pra quem te vende elas. E como essas carteiras geralmente funcionam. Na maioria das vezes o banco e a corretora têm uma equipe de analistas, uma equipe de especialistas, geralmente com um nome bonitinho falando alguma palavra estrangeira ou alguma coisa pra impressionar vocês, pra mostrar que esse time está fazendo escolhas, sejam elas diárias, semanais, mensais, pra trazer pra vocês as melhores ideias da bolsa, as melhores ações, sejam elas grandes, pequenas, de crescimento, de dividendos, a melhor estratégia de todas para o seu dinheiro. E aí semana vai, semana vem, ou mês vai, mês vem, e eles continuam trocando essas posições. Trazendo justificativas pra explicar que aquela nova ação da carteira será a melhor do próximo mês, a que trará maiores retornos, porque alguma desculpa macroeconômica, algum motivo que eles encontraram na análise deles, faz com que esse seja o melhor investimento. Eu já vou contar um segredo pra vocês. Eles não sabem. Essas indicações de especialistas não passam de chutes educados, baseados sim em números, em estatísticas, em dados econômicos, mas que no curto prazo não funcionam. Porque ninguém sabe exatamente como se comportarão as ações no curto prazo. Se elas subirão, se elas cairão. As melhores ações pra esse mês pode ser que caiam de valor por algum outro fator externo que está fora do nosso controle. Então é impossível, humanamente impossível, saber quais serão as melhores ações pra essa semana ou pra esse mês. Só que eles insistem tanto pra que vocês adotem essas carteiras e sigam essas recomendações. Inclusive vários influenciadores digitais patrocinados por corretoras também recomendam que vocês sigam elas, porque todas as vezes que vocês realizam trocas na carteira de vocês, vocês estão gerando comissões pra essa instituição. Então fiquem bem de olho, porque essas carteiras, elas servem mais pra aumentar o lucro dessas instituições e pra deixar você dependente dessas recomendações achando que não pode atingir um bom resultado por conta própria. E a verdade é que você pode sim, de uma maneira muito mais eficiente, focada no longo prazo, que é o correto pra vocês, pagando muito menos ou não pagando quase nada por isso. E se você ainda não está convencido em não investir nessas carteiras recomendadas, eu vou falar agora sobre seis motivos do porquê você tem que ficar o mais longe possível delas. E o primeiro desses motivos é o foco no curto prazo. Essas carteiras, das corretoras e dos bancos, elas são divulgadas todos os meses ou todos os anos, olhando pra melhor performance de curto prazo. E é triste ver que os investidores, eles são influenciados por essa performance de curto prazo. Então as pessoas que estão fazendo essas carteiras, elas têm o incentivo de acertar agora, de acertar na próxima semana ou no próximo mês, e não em montar um plano sólido de longo prazo. Um plano que faça sentido pra quem está investindo pro longo prazo. Então o objetivo é de curto prazo, de atrair o maior número de pessoas pra aquela carteira, e de fazer essas pessoas, esses investidores, girarem a sua carteira. A gente chama aqui nos Estados Unidos de Turn the Portfolio. Girar a carteira para gerar maiores comissões. O segundo motivo que eu não quero que vocês sigam carteiras recomendadas é a ilusão de bons resultados. O maior argumento usado pelos assessores e por essas corretoras para vocês seguirem essas carteiras recomendadas é que existe uma equipe de especialistas, de analistas, de profissionais do mercado financeiro fazendo essa análise, e que com isso vocês terão melhores resultados. Na realidade, por causa dos custos envolvidos, e a gente já já vai falar sobre eles, o resultado que vocês têm é ainda pior. Sem falar que ninguém sabe, como eu já comentei, qual será a melhor ação, qual será a melhor empresa no curto prazo. Então é praticamente impossível que essa estratégia dê certo. E é óbvio que algumas delas dão certo. Você pode me falar, Ah Daniel, mas a estratégia daquela corretora em 2021 bateu a bolsa por 10%. E aí você vai ver os resultados dessa mesma carteira, que foi tão bem em determinado ano, foi péssimo em anos anteriores ou em anos seguintes. Então a consistência de longo prazo das melhores carteiras não existe. Na maioria das vezes, as melhores de um ano se tornam as piores de outro, e assim sucessivamente, e você nunca consegue encontrar a melhor pra você. O terceiro motivo pra você ficar longe dessas carteiras são os altos custos envolvidos. Se a tua corretora cobra corretagem, pior ainda, você tá pagando todas as compras e as vendas. Mas existem custos por trás da corretagem, que a gente na maioria das vezes não vê. A gente tem o custo do bid-ask spread, o custo embutido nessas transações, que são de poucos centavos, mas que fazem a diferença. E até mesmo taxas pagas pras bolsas que fazem essas negociações. Então somando todos esses custos, de cada vez que você vende e compra uma nova posição, a gente chega num montante que faz sim diferença, no seu bolso e no seu resultado final. O quarto motivo são os impostos. Toda vez que você sai de uma posição com lucro, você deve imposto pro governo, seja ele brasileiro ou americano. E esses impostos saem do montante seu investido. Então toda vez que você paga o imposto, é um pouco a menos que você tem de juros compostos trabalhando ao seu favor. Toda vez que você mexe na sua carteira, você está reduzindo o montante investido, buscando uma rentabilidade maior, que não passa de uma ilusão. E agora indo pros dois principais motivos que você deve ficar longe dessas carteiras. O motivo número cinco é o desalinhamento com o seu perfil. Se eu falo pra você colocar na sua sala um sofá azul de almofadas duras, você vai pensar, hum, isso aí não faz sentido. Eu não gosto de azul, eu não gosto de almofadas duras, eu não preciso de um sofá na minha casa. As carteiras recomendadas são mais ou menos isso, por mais bizarro que pareça. É uma recomendação feita pra milhares, centenas de milhares de pessoas às vezes, sendo que ela não serve pra grande maioria daqueles que estão seguindo essa estratégia. Uma carteira, ela é muito individual, ela tem que ser construída baseada nos seus objetivos, na sua condição financeira, no seu trabalho, nas suas fontes de renda, nos seus medos, nas suas tolerâncias ao risco. E aí eu te pergunto, quantas outras pessoas que têm a mesma situação que a sua? Provavelmente nenhuma pessoa, ou se alguma tiver, com certeza não vai ser idêntica à sua. Então como que uma só carteira, ou três carteiras recomendadas, por uma corretora ou por um banco, vão servir para todos os seus clientes? É uma ilusão pensar que isso faz sentido. Os investimentos e a construção de uma carteira é algo muito individual, e é impossível que uma carteira única, recomendada para milhares de pessoas, sirva para a sua situação. E o motivo de número seis, e talvez o mais importante, ou o que mais vai fazer diferença, na hora do vamos ver, na hora de você investir nesses ativos, é a fragilidade durante momentos difíceis. Todas as vezes, e eu já vi isso se repetindo, mês após mês, com diversos seguidores lá da página, as pessoas investem em coisas que elas não conhecem. Elas compram ações de empresas que elas nunca leram um relatório sequer, que elas mal sabem como a empresa ganha dinheiro. As pessoas tratam investimentos em ações, com pequenos números na tela, que sobem e descem um dia para o outro. E aí, quando uma crise aparece, e ela sempre vai aparecer, para investidores de longo prazo, como nós somos, a pessoa fica sem saber o que fazer. Fica totalmente perdido, não sabe se aquela empresa será capaz de passar por essa crise, de enfrentar essas dificuldades. Não sabe se essa crise é capaz de favorecer a empresa ou desfavorecer a empresa. Fica naquela agonia de ver os preços caindo dia após dia, semana após semana, sem entender o porquê daquilo, por que aquilo está acontecendo. Fica totalmente perdido, com códigos e números que estão lá dentro da carteira que você não sabe nem o porquê estão lá. E o pior, muitas vezes, e isso acontece principalmente em carteiras de influenciadores digitais, você compra uma ação, um ETF, uma posição que aquela pessoa está comprando, mas você não sabe quando essa pessoa venderá aquela posição, você não sabe se essa posição é um percentual significativo na carteira da pessoa, você não sabe se ela está adicionando ou reduzindo aquela posição, e você não terá aquela pessoa pegando na sua mão e te explicando o porquê de entrar, de aumentar, ou de sair daquela posição, dependendo do que está acontecendo com o mundo. Então é como se você estivesse investindo de olhos vendados, sem saber o que está acontecendo, e sem saber para onde você está indo. E é uma posição que eu não quero que nenhum de vocês se encontre. E aí você me pergunta, tá, Daniel, mas eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento para analisar as empresas, para ver quais são as melhores oportunidades. Como então que eu invisto bem? Bom, se você tem tempo, você pode buscar conhecimento para fazer essas análises por conta própria, para saber o porquê investir em cada empresa, para montar uma carteira que esteja alinhada com aquilo que você quer e que você busca, que só você sabe. Ou então você opta por simplificar a sua carteira. Se você não tem esse tempo, não quer buscar esse conhecimento, não quer se dedicar ao mercado financeiro, você simplesmente segue uma alocação passiva em ETFs que investem em índices globais e neutros de baixo custo. Se você não sabe o que são esses ETFs e para que eles servem, eu tenho um vídeo onde eu falo justamente sobre as seis principais vantagens desses ativos e por que você deve ter eles na sua carteira. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir agora. E se você tem qualquer observação ou qualquer dúvida sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.